Geraldo Luiz, em relação a que ele foi contratado pela RedeTV, é isso mesmo? Foi contratado pela RedeTV, vai estrear um programa ou às terças-feiras ou às quintas-feiras. A intenção é que ele tenha um programa aos domingos. E eu não posso falar de uma pessoa que lá no passado me ajudou, sabe? E eu sempre digo o seguinte, os meus amigos, mesmo eles errados, eles estarão certos. Então, ou seja, o Geraldo, ele é um cara que ele merece todo o meu respeito, todo o meu carinho, toda a minha admiração. Ele é um ótimo contador de histórias, talvez um dos melhores que a gente tenha no país, no Brasil. Ele conta uma história, ele vai, ele esfocinha, ele consegue, ele pega, ele traz, ele volta, ele não perde o fio da meada. Então, o Geraldo, sem dúvida alguma, eu acho que ele merece estar com um programa bacana, numa emissora bacana, como foi o caso da RedeTV que contratou ele. Mas eu acho que o Geraldo é isso. O Geraldo é esse cara, bicho, ele precisa estar na televisão. Ele precisa fazer o trabalho dele. Nunca tive problema com o Geraldo, talvez nunca tive, ao contrário, ele é meu amigo, já me ajudou muito. Foi no Morning Show recentemente, até então não tinha fechado nada. E aí ontem, realmente, ele assinou, no começo da noite de ontem, ele assinou com a RedeTV. É porque hoje explodiu, né, nos portais de notícias, sobre a contratação dele. É, eu amo o Geraldo Luiz, amo. Geraldo, um beijão, querido. Um beijo. Uma vez eu li uma frase que eu gostei muito, não lembro onde, que dizia que o Geraldo é o roteirista da vida real. E é mesmo, né, é um contador de histórias mesmo. Ele tá no vai, volta, o que você falou. Eu acho que ele é, pra mim, é um dos melhores, eu acho que um dos melhores, eu gosto muito do Gotino também. Mas é um dos, mas o Geraldo, na linha do entretenimento com o jornalismo, ele é um dos melhores pra contar a história. Que faz a fusão bem, né? Ele conta a história como ninguém, porque você contar a história é muito fácil. Agora, você envolver o telespectador, você fazer com que as pessoas se emocionem, antes realmente da história ser revelada, é porque realmente o cara é muito bom. E ele tem essa sagacidade, sem dúvida alguma, vale muito, mas muito. Muito bem. Parabéns à contratação do Geraldo, né, pela rede TV. Ah, eu achei ele fantástico. Eu amo, meu amigão. Achei ele fantástico. Beijo. Gosto muito, querido. E que ele estreie logo. Então, troféu vale, dado por Felipe Campos. Um, eu achei ele fantástico.